O Amigo da Gente O Amigo da Gente Sou a flor da serra, sou nativa, cunhã, sou da terra De Macunaima Sou a cruviana, guardiã dessa terra Das matas, sou de Roraima Sou a flor da serra, sou nativa, cunhã, sou da terra De Macunaima Sou a cruviana, guardiã dessa terra Das matas, sou de Roraima Eu sou o sopro do vento que sai a vagar Na madrugada escura no ar A deusa da noite, eu sou cruviana 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 Esse é o forrozão Canaimé Forró do Canaimé hoje, sexta-feira Com muita música, com muito entretenimento pra você Que você sabe, o programa do Polivalente é isso É festa, é animação, é participação popular É você fazendo parte do nosso programa É isso aí, segura aí Porque daqui a pouco, meu amigo, tem muito mais Isso daí só foi o esquenta Tivemos um pequeno problema técnico no início da primeira live Desculpa a todos aí Falha técnica por um programa que é ao vivo Isso acontece até nos grandes programas a nível nacional Porque por enquanto o nosso é a nível estadual e mundial Porque nós estamos ao vivo pela nossa página Arroba Polivalente RR hoje Trazendo muita música com forró do Canaimé Essa turma aqui, que está aí de quarentena Não estão podendo fazer evento Mas vieram participar, divulgar o seu trabalho Com certeza estão preparando aí uma super live pra você Daqui a pouco nós vamos bater um papo muito bacana Com essa galera do forró do Canaimé Esse camarada aqui, ele está parecendo meu segurança hoje, né? Mas esse camarada aqui é um cantor top, meu amigo Top! Trouxe aqui uma turma legal Só cara bonito Está aqui animando porque está todo mundo em quarentena Mas com a sua máscara Prevenindo, mantendo o distanciamento Cada um aqui na TV parece bem pertinho Mas estão distantes aí No mínimo um metro Seguindo as determinações da OMS Beleza, gente? Hoje tem muita coisa boa Tem desfile Tem umas gatinhas ali Pra desfilar pra você Daqui a pouco, meu amigo Você vai gostar Eu garanto Hoje o desfile é por conta dele Do Bruno Esse camarada aqui é da agência de modelo Roraima Agência Model Agência Roraima Model Que ele vai estar hoje Está fazendo ali a live dele O Brunão Daqui a pouco ele vai falar pra gente Sobre como é que está a situação Dos cursos oferecidos pela agência dele Essa agência aqui já é aí De nível nacional Levando grandes modelos E destacando pelo Brasil e pelo mundo Então daqui a pouco Vai estar conosco aqui o Bruno Da agência Roraima Model Falando sobre desfile Sobre concursos Sobre os cursos oferecidos Tudo isso e muito mais Vamos trazer também O último boletim epidemiológico Da CESAL E também vamos sortear brindes Isso mesmo Pra você que curtir a nossa página Você vai poder ganhar Uma caixa de refrigerante Das bebidas Monte Roraima Então, meu amigo Fica ligadinho O telefone está tocando O programa ali ao vivo Riblack vai atender Atende aí Riblack Com certeza é mais uma participante Que é Que está vindo aqui Ela que desenvolveu Uma cabine De desinfecção Tá bom? Emergencial A Aron Ribeiro Daqui a pouco vai estar conosco Participando do nosso programa Falando dessa novidade Falando dessa novidade Pra ajudar aí Pra essa galera Sim, temos anos de novidade Cantora nova Cantora nova Marissa Guimarães Lá da Amajari Lançamento aí Diretamente do Amajari Diretamente para o Brasil E para o mundo Através Através da nossa programação Da Poli TV Roraima Que é o programa do Polivalente Toma uma água mineral Vamos tomar um bisu E daqui a pouco A gente volta com mais Forrozão Do Canaimé Porque agora eu quero Falar pra você Da SMK Coloca na tela aí Cristina É isso aí galera Vamos lá Essa aqui é pra Marjari Lá da Amajari Tá pra você Venha pra cá Vem pra cá E pra vai queijada, ganha no lado e quero ver que eu dar picada Nesta chueira do meu pé pequeno, morena bonita que também tem E lá no Brasil, pra irão e girassim, essa porró é boa no Amarjari Nesta chueira do meu pé pequeno, morena bonita que também tem E lá no Brasil, pra irão e girassim, essa porró é boa no Amarjari Eita porrazão, eu vou só é aqui, eu vou dançando com a morena Amarjari Eita porrazão, eu vou só é aqui, levando o polo com a roda Amarjari Eita porrazão, eu vou só é aqui, eu vou dançando com a morena Amarjari Eita porrazão, eu vou só é aqui, levando o polo com a roda Amarjari Eita porrazão, eu vou só é aqui, levando o polo com a roda Amarjari Oi, Escuela, hein? Marissa Maragans, você vê? Margarina Dostina Venha pra cá, vem conhecer o Amarjarim Botar da Serra, Arassauro, Curi Venha pra cá, vem conhecer o Amarjarim Botar da Serra, Arassauro, Curi Venha pra cá, vem conhecer o Amarjarim Botar da Serra, Arassauro, Curi Venha pra cá, vem conhecer o Amarjarim Botar da Serra, Arassauro, Curi Venha para o faquejada Ganhar no lar e quero a volta da pintada Venha para o faquejada Ganhar no lar e quero a volta da pintada Minha facoeira do seu peito é bem Morena da G showing WHUBA, que também tem Vila Brasil, Trayrão e Gira assim Nessa forró é boa, é lua, mas já é lindo Nessa chueira do meu PT, tem Morena bonita que também tem E a Brasília, Irão e Jerossi Nessa forró é boa, é lua, mas já é lindo Eita, forrózão, eu vou ficar aqui Eu vou noção com a morena, mas já é chique Eita, forrózão, eu vou ficar aqui Eu vou no fogo, forró da Marjari Eita, forrózão, eu vou ficar aqui Eu vou noção com a morena, mas já é chique Eita, forrózão, eu vou ficar aqui Eu vou no fogo, forró da Marjari Eu que saudade, eu saquei de forrózinho, meu irmão Com quanta poeira, com quanta suor no salão Mas com tudo espaçado, eu vou ficar aqui Tudo sai de novo É isso aí, esse é o Forrózão Canamé Forrózão bom é aqui no programa do Polivalente Isso mesmo Forrózão bom é numa Marjari É no programa do Polivalente É o Forrózão Macuxi É o forró do Canamé Esse sim tá estourado Graças a Deus Obrigado aí, viu? Porque vocês estão aqui Hoje abrilhantando o nosso programa Convidei ontem ele de madrugada Ele já aceitou logo de cara Meu amigo, essa galera não arrega não É forró a noite toda Até que horas, quantas horas de forró aí Pra quem contrata o Forró Canamé? Geralmente é de 5 a 6 horas A gente pega o Forrózão no interior aí É forró Camarada de chinelo todinho, não gosta não? Gasta muito mesmo Olha gente, quero agradecer a presença de todos Vocês que estão nos acompanhando Forrózão Canamé aí hoje é sucesso Mandar um abraço pra Edirã Lima Beijo Edirã, obrigado pelo carinho Marília Marinho aí, um abraço pelo carinho Franciane Lima, Cláudio Ferreira Luma Santos, Raquel Silva Niesio do Acordeon aí, ó Tá mandando aí, até o Niesio tá mandando aí O joinha dele aí Josivane Cruz Barbosa Josué Santana Josrael Souza, obrigado pelo carinho Divanil da Cruz aí, obrigado pelo carinho Pela atenção Casa do Barão, tá ligado aí, ó Casa do Barão Forrózão do Canamé, meu amigo Quando começar a casa de show de novo Que é estourada essa casa de show ali na Ville Roy Casa do Barão Pode contratar que essa banda aqui, mano O cara já disse ali É mais de 4 horas de forró É 5, 6 horas de forrózão arrochado Camarada gasta o chinelo Se nesse tempo todinho Camarada não chavecar a gata Pode esquecer Pode esquecer que ele não consegue mais Queixar a gatinha não Divanil da Cruz Francelino Josivane Naíla Bruna Sank Bruna lá do Palácio do Governo Ela que é do cerimonial Excelente profissional Muito competente Gosto do trabalho dela Obrigado Muito educada Sempre, né Trata as pessoas com muito carinho Muita atenção, viu Bruna Obrigado pelo carinho Obrigado pela atenção Tá ligadinha no nosso programa aí É, Bruna Sank Tá ligada Cláudia Viana Jacimar Nascimento Bob San Esse grande cantor Bob, vamos marcar pra vir no programa, hein Johnson Ferreira Aí, um abraço pra você Lembrando que na terça-feira Já confirmei hoje com ele O secretário Johnson Secretário da Cultura Estará falando sobre a cultura Desenvolvida O trabalho que ele está desenvolvendo À frente da Secretaria de Cultura Do Estado de Roraima Então, terça-feira Não perca o programa do Polivalente O secretário estadual De Cultura Johnson vai estar falando Pra gente aqui Do trabalho desenvolvido E as novidades Do Departamento de Cultura Da Secretaria de Cultura Para com estes artistas Que sempre, né Encantam Por onde andam Tanto na nossa capital Quanto no interior Forrazão Canaimé Seja bem-vindo Como é que faz pra contratar Forrazão Canaimé Logo que acabar essa pandemia aí? Tendo aí pelas redes sociais Que é no nosso Facebook aí Rodas Canaimé, né? Tem Ivo Salon também Que é o meu particular É? Rapaz, qual é o número? O número é 91461930 91461930 Exatamente Forrazão Forrazão Canaimé Do Canaimé Sem poder sair de casa Sem poder fazer Mas depois Quando tudo acabar A gente vai fazer aí Uma grande festa lá na Marjari Uma grande festa na Marjari Aqui no Cantar E a gente tá com um projeto aí De fazer Gravar um segundo DVD, né? Ao vivo Olha aí Você já tem um trabalho gravado Tem só CD Ou já tem DVD também? Tem um DVD gravado Gravei uma viva Em 2016 Lá na No Festival do Beiju Na Comunidade Taba Lascada Inclusive quero mandar alô Pra minha Comunidade Taba Lascada Onde eu resido hoje Olha a galera Taba Lascada Todos os parentes Ligados no programa Do Polivalente Com certeza Beleza Campinho também, né? Muito bacana Na Comunidade do Campinho Todas as comunidades indígenas A gente tem um carinho Muito grande Pela comunidade indígena Todos Que sempre a gente anda Nas reservas Nas malocas Sempre nos atendem muito bem Agora eu vou falar Um pouquinho com ela Essa menina aqui Lá da Marjari Que deve estar ansiosa Pra tocar um forrozão Do Canaimé Lá na Marjari Primeiramente Feliz de estar na banda Como é que tá? Como é que é a banda Canaimé? Conta pra gente aí Galera bem entrosada Toca muito forró E você como que apareceu Na banda aí E agora já está Abrilhantando? Bom Todos são bem tratados Aqui na banda Não É porque ele é meu tio, né? Ah, é teu tio? Ah, covarde, né? É pra pegar o cachê da menina Aí ficou bem fácil De entrar na banda É, né? Aí a gente canta Músicas regionais Eu tenho um trabalho também Voz e violão Tenho trabalho também Voz e violão É mesmo? Conta MPB Aham Conta MPB É isso aí também Então tu já cantava na noite Sim Mas lá na Marjari Ou já cantava aqui em Boa Vista? Aqui Aqui? É? Então depois nós vamos fazer um Violão e voz do MPB Te prepara, viu? Vamos relembrar os velhos tempos Explica pra gente aí Como é que funciona A banda forró do Canaimé São quantos componentes Aqui tá a galera toda Que faz parte da banda Ou tem mais gente Na verdade A gente Quando a pandemia chegou A gente desfez, né? A banda Todo mundo, cada um do seu lado Mas depois a gente vai Repazer de novo, né? O Rubinho na clube Fazendo um hold Hoje aqui pra gente, né? Mas Aqui são nossos parceiros Aqui o Rubinho O Geovani O Geovani é o Geovani do teclado O Geovani Magalhães Que é o Grande serestiro aí O caba que faz o brega É? Tu toca brega também? A gente canta tudo É? Bora relembrar aí um breguinha Olha aí Ali ele manja, né mano? Ali é com ele A bronca é com ele ali, né? Então, ó meu amigo Você tá pensando Que é só forró? Não Também tem brega O repertório É muito eclético Atende a todos os gostos A pessoa pode contratar Não é somente forró O nome forró é do Canaimé Mas também são todos os estilos musicais Vocês atendem? Sim, claro A gente tá aí pra agradar Todos os estilos Todos os gostos, né? A gente toca um pouco de tudo Assim, canta, né? A gente canta Canta peresta Canta forró Canta Npb Música Mais lenta, né? Tipo Dóscarro Rapaz Fábio Júnior, né? Nas festas aí Tem aquele momento Assim do flashbackzinho Pra galera Dançar a gardinha Aquela música romântica Que é a hora do xabeco Aqui na cidade sim Mas se você for tapar Uma música dessa anterior É quebra o clima É que a gente fica, né? Realmente tem que ser um forró Bruto mesmo Um shot Um forrózão mais Levado Mas os caboclo também gostam Os parentes gostam De um flashback Não gostam? Em algumas cindades sim, né? Tá no ponto aí? Vai rolar o que aqui? Uma seresta Ou um brega? O que é que vai rolar agora? Ou um MPB aí pra ela É aquela que nós saímos hoje Então é Bota pra ela cantar um MPB Depois nós vamos partir pro brega No piano aí Ela fala só no piano Então agora é contigo, viu? Olha lá Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bebida Que eu quero Você é sério Tramas do sucesso no particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rastro em arte final Agora não tem jeito Você tá numa cilada É cada um possível Você é por mim Mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Certo Programa Programa do Polo Invalente O Amigo da Gente Apresentação Ricardo Brito Eita, vem pra cá Por razão que eu não é Vamos cantar Vamos finalizar Falta cinco minutos Pra gente finalizar o nosso programa Mas graças a Deus Estou feliz da vida Por ter aqui Grandes cantores Esse porrazão Agita Por lá Do canaimé Cadê o sanfoneiro? O sanfoneiro foi de manhã? Sanfoneiro Mas enquanto isso Vamos Vamos fazer a casa seresta Isso daí não Pra se mexer Já parou a seresta? Pra que se eu já me chegue Um brega assim Vai, vai Que tu vai Não, não Aê, será cheio Aê, será cheio Aê, será cheio Aê, será cheio Aê, será que o típico então Lá vem, lá vem o sanfoneiro Lá vem o sanfoneiro É a seresta É a seresta Quem vai tocar a seresta? Não Então O sanfoneiro daqui a pouco Volta pra finalizar com o forró Enquanto eles somos de seresta Com o forró Do canaimé Arrocha aí Vamos lá Vamos lá Já vamos Puxa aí Vamos ver uma serestinha aí De povo aí Só pra É Difundir o nosso Nosso repertório aí Vê de quando a gente pega uma serestinha aí Ao vivo O espaço daí E é mais ou menos Aquele Vamos lá Vê de quando a gente pega uma serestinha aí Vê de quando a gente pega uma serestinha aí Vê de quando a gente pega uma serestinha aí Vê de quando a gente pega uma serestinha aí Vê de quando a gente pega uma serestinha aí Vê de quando a gente pega uma serestinha aí Vê de quando a gente pega uma serestinha aí Vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Não chegar no portão Sei que vou chorar Me dá de amar, me dá de amar, me dá de amar Amor, me dá de ver você junto de mim Amor, me dá de ver você junto de mim Amor, me dá de ver você junto de mim Beleza, galera! Porrada do canaimé, porrada do canaimé É sucesso estourado, né, irmão? Sem dúvida nenhuma, nós estamos aí pra agradar todos os estilos. Olha só, de arroz, forró, MPB, agora uma serestazinha, mas a galera mostra mesmo o forró. Qual é o forró? Me diz aí, qual é o forró que não pode faltar na comunidade indígena que o país dirige? Toca aquela pra nós. Qual é o forró? Tem algum que não pode faltar? Sem dúvida é o castigo na coelha, né? Então, olha, primeiramente eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Obrigado por terem vindo, cara, viu? O programa tem esses probleminhas técnicos aí, porque é um programa ao vivo. Mas a gente vai marcar novamente, vamos gravar aí, a gente está na gravação do DVD. O que precisar da gente, a gente está aqui disponível, tá bom? E sempre que precisar, o espaço vai estar perto. Você sabe disso, que é parceria fechada, estamos aqui para contribuir com a cultura local. E a cultura local é o forró do Camarimé aí, por onde passa. Eu só quero agradecer esse espaço, você que tem o espaço para os artistas locais, né? E sem dúvida, o campeão de audiência é o Face, né? E a gente está aí também para divulgar o nosso trabalho. Eu sou de uma banda regional com músicas regionais, mas a gente pega hoje também com recordão e bailando. Mas o nosso ponto maior é só para divulgar, eu trabalho como compositor, eu tenho várias composições regionais, e só para divulgar o nosso trabalho aí. Vamos fazer o seguinte, vamos finalizar o problema? Não, agora não, vamos ter mais cinco minutos ali da direção, porque agora eu fiquei curioso. Já que ele tem composição própria, dá para a gente tocar uma composição própria aí? Claro, com certeza. Então vamos, uma própria, e depois a gente finaliza o problema, encaixa ele, né? Fechado? Eu tenho isso. Então arrotei aí contigo a composição dele, como é que é o solono? Ivo solono. Ivo solono. Eu tenho mais uma composição dele, como é que é o solono? Eu tenho mais uma composição dele, como é que é o solono? Eu tenho mais uma composição dele, como é que é o solono? Eu tenho mais uma composição dele, como é que é o solono? Eu tenho mais uma composição dele, como é que é o solono? Eu tenho mais uma composição dele, como é que é o solono? Eu tenho mais uma composição dele, como é o solono? Eu tenho mais uma composição dele, como é o solono? Eu tenho mais uma composição dele, como é o solono? Márcio, Márcio, Márcio Márcio, Márcio 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 Que grande amor, diga pra mim onde está Diga pra mim qual a razão, dessa prisão Que grande amor, diga pra mim onde está Diga pra mim qual a razão, dessa prisão Que grande amor, diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão, dessa prisão Que grande amor, diga pra mim a razão Que grande amor, diga pra mim é seu bem Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei É que você não me disse assim Eu não sei, eu preciso só saber Olha agora, por favor, olha agora que eu preciso só saber Que grande amor, diga pra mim qual a razão, dessa prisão Que grande amor, diga pra mim qual a razão, dessa prisão Que grande amor, diga pra mim qual a razão, dessa prisão Que grande amor, diga pra mim qual a razão Que grande amor Este é o quanto eu quero ir E 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 o quanto eu quero ir Estou com vocês E o quanto eu quero ir Tem um pouco que te dê Obrigado.